Ser de esquerda, eu preciso falar para a plateia aqui, toda vez eu falo isso, tem gente que fica chocada. Eu sou um homem branco, de 1,95m, na vida eu tenho meu pão para comer, não estou falando por mim. Sou professor da USP, etc e tal, não estou falando por mim. O que eu estou dizendo para todos é o seguinte, a posição nossa de esquerda é o mínimo de um ser humano poder ser íntegro e coerente na vida. Por quê? O que é ser de esquerda ou de direita? Eu preciso contar essa história porque toda vez o povo não sabe. Como na verdade ninguém lê e ninguém se leu não dá atenção e ninguém presta atenção, a verdade, todo mundo já sabe faz milhares de anos, mas eu preciso contar toda vez porque ninguém leu. Tem um grande literato francês, o André Gide, do começo do século XX, que era um homem, inclusive, da luta. O Gide dizia, a verdade já foi falada, já foi descoberta, mas o povo não lê, toda geração tem que contar de novo. Então vamos lá, na França teve a Revolução Francesa, aí um dia fizeram a Assembleia Nacional Francesa. Por um acaso desses da vida, quem era fazendeiro, nobre, pessoa que explorava o povo aristocrata e burguês, sentava da parte de cá, da direita. Quem era pobre, trabalhador, ferrado, miserável, etc, 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 sentou na esquerda. Aí, quem era trabalhador, mas fingia pagar uma onda de apoiar o rico, sentava nessa parte dessa moça, desse cara aqui, no centro. Quem era rico, mas fingia que, ah, não vamos matar o pobre, sentava aqui. Quem era rico, ricaço, e que falava assim, quero matar vocês, povo, quero pisar em vocês, sentava aqui. Extrema direita. E quem falava, eu quero comida e pão e casa para o povo, sentava na extrema esquerda. Muito bem. Desde lá para até hoje, esquerda é quem defende a causa dos explorados do mundo. Pobres, em primeiro lugar, os explorados do capitalismo e toda junção de gente que foi explorada. No Brasil é preto também, não tem isso no Sri Lanka, não tem preto no Sri Lanka. Lá tem alguém que é da etnia X, que eu não sei quem é, mas está lá. Mulher, índio, gay, deficiente físico, deficiente mental, etc, etc, etc. E do lado da direita, defensor do capital, do nazismo, etc, matou negro, matou judeu, era defensor da escravatura, não queria defender a abolição da escravatura, é a direita. Se um fulano é de direita, é uma vergonha. Se um fulano defende que um negro, se ele vivesse no século XIX, que um negro fosse escravizado. Eu não posso achar que isso é minimamente decente. Que um ser humano, por ser deficiente físico, fosse queimado. Foi nazismo no século XX. Vocês conhecem um deficiente físico, vocês têm um parente deficiente físico, eu não posso ser de direita. Isso é um absurdo. Então, ser de esquerda é o acaso que na Revolução Francesa sentou na esquerda. Se fosse o contrário, era direita, mas como ficou assim, assim ficou. Deu o azar da gente ter sentado na esquerda. E a cor vermelha, essa corzinha aqui dessa toalhinha, Essa cor vermelha é porque o povo de direita usava as cores da nobreza. Vejam, a casa de Portugal que dominou o Brasil e que pegou esse país para si, os Bragança, eles usavam roupas verdes. Por isso, a bandeira do Brasil no Império é verde. Por isso, a bandeira do Brasil na República é verde também. Mas ficou tão vergonhoso. Um país de gente indigente. Porque é o paizinho nosso que o cara não consegue mudar a cor da bandeira da casa de Bragança. Aí, fizeram a República em 15 de novembro de 89. Quatro dias depois, veio um ex-monarquista que pegou a mesma bandeira do Império e só trocou a bolinha do globo da casa de Bragança por uma bandeirinha com a bolinha, o escritório de progresso. Muito bem, ficou o verde. Para não ficar tão envergonhado que a pergunta é por que é verde. Porque verde é a casa de Bragança, aí o fulano inventou. Verde é a cor das nossas matas. Aí, desde lá até hoje, a gente acha isso. Mentira, é a casa de Bragança. É isso. O verdinho nosso é a casa de Bragança. Muito bem. Para não ter uma vergonha como essa, qual é a cor dos trabalhadores do mundo? A única coisa que tem os trabalhadores do mundo, as do Brasil e Portugal foram exploradas pela casa de Bragança. Verde é o nosso horror. Na França, são os Habsburgos. Na Itália, era um Savoia. Qual é a única cor que unifica gente do mundo inteiro? É o seguinte, na hora que o chicote está lá na nossa costa, sai sangue. Sangue é vermelho. Ponto. É a cor que unifica o mundo. Só que aí tem um fulaninho, coitadinho, que escutou numa revista tal, viu numa revista tal, que nossa bandeira jamais será vermelha. Então, tem vontade de falar, azar o seu, que a sua bandeira é verde da casa de Bragança. Chora com ela. Se você acha bonito isso, o azar é só seu.